Gente, pra esse projeto, olha, a gente vai precisar de um galão desse aqui de 5 litros. Vamos tirar aqui a parte do fundo. Desenhei aqui, olha, uma portinha, só com os pinguinhos aí marcando. Desse lado aqui uma janelinha e desse outro aqui outra janelinha. E vamos usar aqui o prime, tá? Passar o prime, duas mãos do prime, um intervalo de 40 minutos a uma hora por aí. Usando o pincel. E vou mostrar pra vocês como é que vai ficar, tá bom? Aguardem. E outra coisa, a gente vai passar o prime só aqui assim. A gente não vai passar o prime aqui. Só por fora aqui dessa parte. Nela toda, menos aqui nas janelinhas, tá bom? Vamos lá. Meus amores, eu passei o prime, preservei aí a portinha. E a janelinha, tá vendo? Ficou assim. E agora eu vou esperar secar o prime. E vou passar essa tinta aqui. Duas mãos. Mas pode ser a tinta PVA também. Pra artesanato. Vamos lá. Depois, ficou assim, ó. Que eu passei a tinta branca. Ficou assim, tá? Preservando sempre aqui a parte transparente. Vai ser a portinha, a janela. Aí, a gente vai precisar agora de água. Água. E cola. Aí, eu misturei aqui água e cola. Já coloquei cola aqui dentro, tá? É. Não tem uma medida. Você vai colocando o tanto que você precisar. Deixar bem líquido assim, ó. Vamos precisar também de papel higiênico. Tem aqui um bichinho que eu já fiz. Porque a gente vai colocar aqui e molhar o papel. Deixa eu puxar mais essa mesa pra cá. A gente vai molhando o papel e vai fazendo. Você não coloca ele todo dentro, não, tá? Você vai... Coloca só um pouco. Porque senão vai ficar muito molhado. Vou pegar esse aqui que eu já tinha feito. E vamos fazer assim, ó. Uma massa. Na mão mesmo. Uma massinha. E vamos preencher aqui essa parte aqui. Todinha com papel higiênico. Todo, gente. Você pode até fazer logo bastante. Assim, quando você for fazer. Deixar molhado tudo na vasilha. E depois você vem já fazendo. Atrás da massinha já pronta pra começar a fazer. Mas eu tinha que mostrar aqui pra vocês. Você pode molhar logo o rolo de papel todinho aqui dentro. Tem que molhar bem, tá, gente? Com a cola. Porque... Pra poder endurecer depois. E a gente vai colocando aqui assim. E a gente vai fazer até aqui assim, tá? Eu pintei de branco porque se ficar alguma falha... Já tá pintado. E por dentro também pra ficar bonitinho. A gente vai fazer isso aqui na garrafa todinha. Você vai apertando, tá, gente? Que é pra poder pegar o modelo da tampa aqui da garrafa. E vai espalhando, mas deixando sempre bem. E vamos fazer isso aqui até fazer o espaço aqui do telhado todinho. Tem que deixar sempre bem úmido. Olha só. E eu vou... Ó, vocês tampem bem aqui. Cada brechinha da tampa aqui. E eu vou pausar o vídeo. E vou fazer todinha aqui. E depois volto mostrando pra vocês como ficou, tá? Mas é isso aqui. Molhando e botando até chegar aqui assim. Volto já já mostrando pra vocês, tá? Pronto, gente. Olha só. Já fiz a parte de cima e aqui na porta. E vou fazer aqui essa outra portinha aqui. Vocês apertem bem que é pra colar, tá? Não precisa ficar tudo retinho, não. Vocês apertem pra entrar mesmo nessas brechazinhas aí que tem na garrafa, tá? E tem que amassar o papelzinho até ele ficar bem parecido com a masonha. Não é só simplesmente molhar, não. Porque senão vai ficar os pedaços de papel. A gente vai esperar secar de um a dois dias no sol. Não sei aí. Vai depender aqui no Ceará como é muito quente. Talvez um dia seque. Um dia de sol. Você pode acelerar também secando com o secador. Dá uma ajuda. Ou então, botar no vento. O ventilador. Tem que apertar bem aqui. Não precisa ficar uniforme, gente. Esse aqui é o gelo. Se você quiser, você pode pôr na parte de baixo também aqui do... Eu usei aqui, gente, um rolo de papel e mais um pouquinho só. Tem que fazer a massinha, tá, gente? A misturinha é bem feitinha. Não é só molhar o papel, não. Senão não vai prestar. E tem que estar forte. A cola é diluída. Não é só a água, não. Porque senão também não presta. Senão quando secar, cai tudo. Tem que ter bastante... Cola. A gente vai esperar ela dar uma secada bastante. E depois eu vou passar uma pincelada de cola por cima. E volto já com ela seca, já pra gente terminar. Pintar, né? Porque a gente vai ter que pintar. E ela fica bem pesada, tá, gente? A gente tenta dar o modelinho aqui da janela, mas apertando sempre. Pra penetrar aqui o... Nas brechinhas da garrafa. Amassa, assim, pra poder ver se encaixou mesmo. Porque senão depois cai tudo. Olha bem aqui na tampa, que vocês deixam assim, todo irregular mesmo. E depois a gente vai limpar a janelinha quando ir à porta, olha só. Ficou assim. E agora a gente vai pôr no sol. E ela fica bem pesada, tá? Vamos pôr no sol. E eu vou ver o tempo que vai picar pra secar. Aí eu digo pra vocês o tempo que levou. Porque não tem como saber, né, se exatamente o tempo que eu vou esperar ela secar. E depois eu volto já pra gente pintar ela toda. E ficar linda a nossa casa do Papai Noel. Beijo no coração. E volto já lá. A gente já secou, tá bom? Já secou e eu já passei uma mão. Ó, tá bem duro aqui, bem duro mesmo. Passou, gente, dois dias pra secar. Porque eu não tive tempo pra ir no segundo dia. Então eu fiz bem... Hoje já é o segundo dia, tá bom? Mas leva um dia e meio, mais ou menos. Aí eu usei aqui a tinta PVA, tá? Tinta PVA branca. Só tem uma janelinha aqui, ó. Fica mais escurinho. Agora a gente vai pintar pra deixar branquinho. A gente vai preencher aqui todos os espaçosinho de branco. Tem que fazer isso antes de colorir aqui, ó. Aqui já tá pintado e a porta e a janela ali. Pinta de branco porque o papel, ele fica um pouco cor de... Um branco, mas não tão branco. Não sei nem que cor, é mais uma cor diferente. Porque como é branco, a gente vai passar sem medo. Preenchendo as bordinhas. Aí dentro fica sujo de... Ai, gente, pera aí. Vem com paninho, tá? Limpa aqui a janelinha, olha só. Gente, não vai sair. Isso aqui, deixa eu olhar aqui na água. Isso aqui não vai sair. Esse papel, ele não vai cair daqui. Porque foi com cola, então vai ficar bem seguro. Tô só limpando aqui a janelinha. Olha só. E eu vou usar agora a tinta PVA na cor laranja. Tô com o ventilador ligado aqui, tá, gente? Olha, eu vou usar o pincel sujo mesmo. Vou passar aqui um laranja. Não vou pintar essa parte aqui de baixo. No momento, eu ainda vou ver ainda assim. O que eu vou fazer aqui. Esse aqui é o laranja. Pode ser o cenoura. E a gente vai preenchendo aqui assim, ó. Deixado. Justamente como é. Dando batidinha aqui com o pincel. Pra gente não pintar o... Essa parte aqui que a gente quebrou, tá? Vamos fazer isso na garrafa todinha. Fechendo aqui a diferençazinha que tem entre as borginhas. Gente, ainda dá tempo pra vocês fazerem pra decorar aí o espaço de Natal aí de vocês. Depois, quando acabar o Natal, vocês podem colocar no saquinho e guardar ainda pro ano que vem. Porque ela não vai se acabar assim tão fácil. A gente vai batendo assim aqui perto pra não deixar aquela coisa reta demais. Porque essa parte do papel não é retinha, né? Ela é irregular. Devido mesmo simbolizar assim como se fosse o... O gelo. O gelo. Olha só. Vai ficando assim. Gente, não dá trabalho. Eu acho que o trabalho mesmo daqui é só esperar secar. Porque você fica na ansiedade de secar logo. Porque passa uns dois dias no sol. A minha até virou ali. Porque ela fica muito pesadinha quando... Olha só. Vai ficar assim. Ela fica pesada, tá, gente? Quando tá com o papel ainda mojado. Aí depois ela vai... Olha só. Fica assim. Essa parte aqui. Porque é o gelo, tá? Agora a gente vai vir com um pouco de vermelho. Com pincel sujo mesmo. Vamos passar aqui perto da janela. Dá batidinhas assim. Bem no pezinho aqui. Depois a gente vai puxando. E espalhando também. Ela não vai ser laranja ou laranja. Ela vai ter uma mistura aqui de cores. Você bate bem na bordinha. Assim, ó. Tá? Depois você vem puxando. Aqui também a gente vem... Dando uma batidinha pra entrar. De acordo com como tá aqui, gente. Vocês não vão passar a tinta reta. De acordo com como tá aqui, o gelo. Olha só. Depois a gente espalha aqui. O restante. Só pra dar uma cor, a tonalidade aqui perto do laranja. A gente vai sombriando aqui todinho, tá, gente? Acho que dá pra vocês entenderem. Depois vem com o pincel, olha. Fica assim, escurinho. Pincel e... Puxa o resto. Pra não ficar muito marcado. Não precisa ficar aquela pintura... Uniforme, aquela coisa não. Porque... É assim esse trabalho. Vamos aqui pra outra janelinha. Pincel sujo de vermelho. Não importa se um canto que é mais escuro, outro mais... Porque a intenção é essa mesmo, tá, gente? A intenção é justamente essa mistura de cores. Olha só. Vai ficando assim. Vocês viram, vou colocando... Tô colocando aqui agora o vermelho. Aí, agora eu vou sombrear aqui a lateral. Nessa lateral. Como já tá aí passando o tempo, eu vou fazer... E volto já a mesma coisa aqui. É sombreando aqui com o vermelho e volto já já. Mostrando pra vocês. Meus amores, eu já... É, assombrei, ó. Ficou mais escuro, né, aqui. Aí, aqui embaixo eu resolvi fazer umas ondinhas assim, ó. Com laranja. Tá? Eu não coloquei papel aqui embaixo. Ele agora surge no vermelho e passo aqui. Eu não coloquei, gente, aqui embaixo o papel. Mas, se vocês quiserem colocar, vocês coloquem e ficou assim, olha só, tá? A nossa casinha. E a parte da pintura aqui já tá pronta, tá? Já tá pronta. Aí, a gente vai pegar uma escovinha de dente. Faz sujeira essa parte, tá, meus amores? E vamos... Tá leve aí, né, né? Nessa casinha do Papai Noel. Gente, se vocês gostarem da ideia, eu já peço dele, já molho a escova, tá, gente? Escovinha de dente. Se vocês gostarem da ideia, vocês deixem o like, compartilhem, que ainda dá tempo. A gente vai fazer isso aqui. Dá uma sujeirinha, mas dá certo. Você suja a escova, tá? E com o dedo, você vai fazendo isso. Ó, vai ficando assim. Em algumas partes. A gente não vai fazer nela toda. Fazer aqui embaixo também, nessa parte de baixo aqui. Gente, isso aqui é impossível de ser feito. Não sei fazer nada de artesanato. Não, gente, isso é muito fácil. Corta a garrafinha do jeito que eu disse. Faz o papelzinho e depois você pinta. Na cor que você quiser, tá? Olha só. Ela vai ficar toda assim. Sujei toda. Olha só. Ela vai ficar toda assim. Você pode colocar até mais, se você quiser. Aí, eu tenho pra cá, meus amores, essa... Esse negocinho aqui de Natal que eu comprei. Deixa eu empate aqui, meu dedinho. Tá cheio de tinta. Esse negocinho que eu comprei. Parece uma... Irlanda, guirlanda? Acho que é guirlanda que chama. Eu já comprei pensando em colocar aqui na frente da casa dele, né? Já que tá o tempo de Natal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar cola... Aqui. Colocar uma colazinha aqui. Deixa eu ver um canto bom aqui pra colocar essa cola. Bem por aqui, assim, eu acho que vai dar certo. E vou tentar prender ela aqui. Acima da... Da portinha, tá? Eu comprei... Foi... Deixa eu tirar esse cordãozinho que veio aqui. Eu comprei... Foi R$3,90. Agora, nesse período de Natal... Aí, como veio o ensininho... Eu não vou deixar o ensininho assim na porta, né, gente? Eu vou prender eles na lateral aqui da casa. Aqui da porta, tá? Vou até usar esse cordãozinho aqui. Que já veio ali pra me amarrar eles... Pra me colar eles ali. Pode ser qualquer outro, gente. Porque esse daqui... Foi o que eu encontrei. De ser outro modelo de... Olha só. Tô colocando o ensininho na lateral. Tô tentando colar eles bem aqui. Gente, esse papel fica super duro. Você pode fazer a massinha. Mas, pra esse caso aqui, não precisa ser massinha. Do jeito que eu ensinei pra vocês, dá certo que é pra ficar mais... Assim... Rachadinho mesmo. Como se fosse o gelo. Olha só. Tá? Ficou assim a nossa casa do Papai Noel. Eu tenho aqui até... Mais coisas de Natal. Mas aí fica a critério. Tenho ele também. Que dá pra gente colocar ele aqui em cima. Da própria casa dele. Como se fosse... Chaminé mesmo aqui da casa. Tem lacinhos que a gente pode colocar também aqui, né? Na casa dele. Porque a casa dele é bem decorada. Tem lacinhos aqui. Eu tô pensando em colocar lacinhos aqui na janela. Mas pode ficar só assim mesmo. Sem mais nada. Vou colocar embaixo, gente. Porque se eu colocar em cima... Vai tampar ali quando eu for usar... As coisas que eu ainda tenho pra colocar aqui. A luz, né? Porque eu vou colocar a luz aqui. Não tá segurando. Que tem um nó aqui. Cola quente aqui. Ajudaria bem... Mais fácil. Olha só. Fica assim na janelinha. Vou colocar na outra. Tá? Não tá segurando. Eu vou colar os lacinhos aqui. E volto já já. Olha só. Isso aqui a gente pode colocar, gente. Aqui nessa parte. Debaixo da casa. Vou já colocar ali os... Olha só. A gente pode colocar... Vocês comprem na cor verde, tá? Olha só. Fica desse jeito a nossa casa do Papai Noel. Tem muitas coisas, gente. Ó. Que pode ser comprada. Pode ser comprar um negócio desse. Pra colocar aqui. Tem muitas coisas. Tem bolinhas, tá? Eu vou colar aqui o vaso com a cola quente. Porque eu não... Não deu pra mim colocar aqui. E volto já já. Segundo. Pronto, meus amores. Deu certo. Eu colar aqui, ó. Os lacinhos aqui. E aqui. Tá? Aí agora, gente. Eu vou ajeitar... É... Aqui. Vou botar... As luzinhas pra vocês verem. Como vai ficar. Olha só. A nossa casinha. Aí, essa pá. Esse bichinho azul que eu coloquei aqui. Vocês coloquem, ó. Aquele verde com neve, tá bom? Se você gostou, deixe seu like. Gente, não é difícil de fazer. Garanta a vocês. Se você for comprar um pote de cola meditinta. Conjunta na tinta. Eu acho que com... Dez, doze reais. Dez, quinze no máximo. Você faz essa casinha. Tá? Um beijo no coração. E eu vou ajeitar e vou mostrar pra vocês. Tchau. Deixe aí seu like. Tá? Olha só, gente. Ficou assim, ó. Com as luzinhas lá dentro. Coloca pelo... O fundo da garrafa. Tá? Aqui a janela, né? Olha só. A outra janelinha. Tá? Você pode até colocar um papai noelzinho lá dentro. E também essa parte azul. Você compra aquela verde com o que tem umas nevezinhas na ponta. Ou então uma branca que fica bem legal também. E ficou assim. A nossa casinha do papai noel. Tá? 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 Tchau. Tchau.